Olá pessoal, hoje nós teremos aula de matemática. Prestem bastante atenção que temos um conteúdo novo, tá certo? É um pouquinho com algumas regrinhas, um pouquinho complexo, mas com muita atenção vocês com certeza irão conseguir entender. Basta também praticar os exercícios, assim vai ficar bem mais fácil. Prestem atenção, vamos lá? É isso aí pessoal, vocês vão abrir o seu livro de matemática nas páginas 158 às páginas 161. O nosso conteúdo de hoje é multiplicação e divisão com números naturais. Prestem atenção. Olá pessoal, agora eu quero que vocês fiquem bem concentrados para o nosso novo conteúdo. Com certeza vocês já aprenderam a fazer divisão e multiplicação nessas continhas. E também já aprenderam o que são números decimais. São aqueles números que são separados por vírgula. Na verdade que a gente usa muito no nosso dia a dia. Agora nós vamos aprender no nosso conteúdo a multiplicação e a divisão de números decimais. Prestem bem atenção que não tem como errar se você obedecer todas as regras. Vamos lá? Agora pessoal, nós vamos trabalhar primeiramente a multiplicação de números decimais. Nós temos dois tipos. A multiplicação de um número decimal por um número natural, ou seja, um número com vírgula, um número sem vírgula. E a segunda opção, nós temos um número decimal multiplicando por outro número decimal. Um número separado por vírgula multiplicado por outro número separado por vírgula. Nós vamos fazer esses dois exemplos. É muito tranquilo. Primeira coisa, faça a multiplicação normal. Vamos montar a nossa continha. Coloca 3,25 vezes 6. 6 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 6. 30, sobe o 3. 6 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 6. 6 vezes 6, 12. 13, 14, 15. Coloca o 5 e sobe o 1. 6 vezes 3, 18. Com mais 1, 19. Pronto, tia. Já acabou a minha multiplicação. Muito bem. Acabou a multiplicação. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantas casas decimais eu tenho. Como assim, tia? Lembra que aqui em cima... Vou só apagar esse numerozinho aqui para vocês relembrar. Na nossa tabela, né, de número, nossa tabela posicional dos números decimais, nós temos aqui o de unidade, o de dezena e o C de centena. Ok? De dezena não. De décimos e de centésimos. Ok? A direita da vírgula são as minhas casas decimais. Décimo, centésimo, milésimo. Então, a direita da vírgula são as minhas casas decimais. Eu vou contar quantas casas tem a direita da vírgula. Quantas casas tem? Uma, duas. Eu tenho duas casas decimais. Aqui tem alguma vírgula? Não. Então, eu vou contar só aqui. Uma, duas. Então, eu vou colocar a minha vírgula aqui no meu resultado com duas casas decimais. Ó, uma, duas. Onde é que vai ficar a minha vírgula? Bem aqui. Então, a resposta para 3,25, ou 3 inteiros e 25 centésimos, vezes 6 é igual a 19 inteiros e 50 centésimos. Ok? Pronto. Vamos fazer o nosso segundo exemplo, que é a multiplicação de um número decimal por outro número decimal. 3,49 vezes 2,5. Ok? Muito bem. Vendo aqui essa multiplicação, vou resolver normalmente. Eu vou colocar essa multiplicação aqui para cima, porque senão não vai dar. Deixa eu separar aqui. 3,49, 2,5. Vezes. 5 vezes 9, 45. Sobe o 4. 5 vezes 4, 20. Com mais 4, 24. Sobe o 2. 5 vezes 3, 15. Com mais 2, 17. Vou agora multiplicar o 2. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. Vou agora somar. 5. 8 com 4, 12. 9 com 7, 7 com 7, 14. 12, 15, 16. Com mais 1, 17. Sobe 1. 6 com 1, 7. Com mais 1, 8. Pronto. Aqui está o meu resultado. Ok? Então, como é que eu vou resolver isso aqui, tia? Basta agora eu olhar para as minhas casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui na minha multiplicação? Lembrando que agora são dois números decimais. Então, na direita da vírgula eu tenho quantas casas decimais aqui? Eu tenho duas casas decimais. E aqui, quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho uma casa decimal. Então, eu vou somar essas casas decimais. Então, quantas casas decimais eu tenho ao todo? Três casas decimais. Então, isso significa que a minha vírgula vai andar três vezes. Lembra que a Dia disse que a vírgula tem perninhas? Muito bem. Então, vai estar aqui, ó. Um, dois, três. A minha vírgula vai ficar bem aqui. Então, três vírgula quarenta e nove vezes dois vírgula cinco. Ou três inteiros e quarenta e nove centésimos vezes dois inteiros e cinco décimos. É a mesma coisa de que oito inteiros e setecentos e vinte e cinco milésimos. Ok? Então, é muito simples a multiplicação de número decimal. Você multiplica normal e depois basta você contar quantas casas decimais tem a direita da vírgula. Fez a sua continha, contou quantas casas decimais, a vírgula vai andar. Quando você vai contar e der o resultado, você coloca a vírgula onde parar o número de casas decimais que você contou. Ok? Muito fácil, muito tranquilo. Agora, pessoal, nós que nós já vimos a multiplicação de números decimais, nós iremos ver a divisão de números decimais. Então, fiquem bem atentos. Por isso que eu te disse que é importante vocês estudarem a tabuada, né? Porque fica bem mais rápido, bem mais prático para vocês fazerem os exercícios. Vamos lá? Agora, nós vamos resolver estas divisões, certo? Geralmente, as divisões a gente deixa terminado no resto, certo? Só que para os números decimais, nós temos que deixar o resto zero. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos para saber como resolver estas questões. Vamos lá? 6 dividido por 5. Lembra da historinha que a tia contou? O 6, ele é o convidado. Ele pode entrar na festa do rei 5? Pode. Pode, porque ele é maior do que o rei. Lembra que a regra do rei é Só pode entrar na minha festa quem é maior ou igual a mim. Então, o 6 é maior do que o 5, ele pode entrar na festa. Qual é o número que eu multiplico por 5 que vai dar igual a 6 ou menor que ele? Exatamente, o número 1. 5 vezes 1, 5. Vou fazer a minha subtração. 6 menos 5, 1. Lembra que a tia falou que na divisão de números decimais não pode dar o resto com algum número que tem que ser zero? Tia, como é que a gente resolve isso? Muito simples. Basta eu acrescentar um zero aqui. E quando eu acrescento um zero aqui, eu tenho que colocar uma vírgula aqui. Sobrou 1. Vou acrescentar um zero para continuar a minha divisão e tenho que colocar uma vírgula assim, aqui. E agora, qual número que eu vou multiplicar por 5 que dá igual a 10? Isso mesmo, 2. 2 vezes 5 igual a 10. Vou subtrair, fica quanto? Zero. Agora, a minha divisão está com o resto zero. Entenderam? Eu tenho uma divisão. O meu resultado aqui, ele é um número decimal. Então, meu resto tem que ser zero. Vamos lá, pessoal. 125 dividido por 4. Como é que eu resolvo isso? O número 1, ele é menor que o 4. Então, não pode entrar na festa. O que é que eu vou fazer? Vou juntar com 2. Fica 12. Então, pode entrar. Qual é o número que eu multiplico por 4 que vai dar 12? 3. 3 vezes 4 é igual a 12. Vai dar zero. Eu baixo aqui o 5. Qual é o número que eu multiplicando por 4 dá 5 ou igual a ele? 1. 4 vezes 1. 4. Eu vou subtrair. Sobra 1. Pode dar algum resto aqui em divisão de número decimal? Não. O que é que eu faço? Acrescento um zero. E coloco o que aqui? Uma vírgula. Muito bem. E agora, qual é o número que eu multiplico por 4 que dá igual a 10 ou menor que ele? 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 4 é 12. Então, o 3 não pode ser. Tem que ser o 2. Que vai dar 8. Quanto é 10 menos 8? 2. O que é que eu faço? Acrescento mais um zero aqui. Tia, eu preciso colocar outra vírgula? Não. O número decimal só tem uma vírgula. Uma vez que você já colocou aqui, não precisa colocar outra vírgula. Aí, eu só faço a mesma pergunta. Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá igual a 20? Isso mesmo. 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Quando eu subtrair, aí sim, o meu resto é igual a zero. E assim, eu termino a minha divisão de números decimais. 125 dividido por 4 é igual a 31 inteiros e 25 centésimos. Ok? Agora, nós vamos fazer a divisão de 30 dividido por 20. Vamos lá. O 3 não pode ser divisível porque ele é menor do que o rei. Então, tem que ser o 30. Quantas vezes eu multiplico o 20 para dar 30 ou menor que ele? Uma vez. 1 vezes 20 é igual a 20. Vou subtrair. 0. 3 menos 1. 3 menos 2. 1. Dá 10. O 10 é menor. Não tem como eu dividir 10 por 20. O que é que eu faço? Acrescento um zero. E agora, o que é que eu faço? Isso mesmo. Coloco uma vírgula aqui. Qual é o número que eu multiplico por 20 agora que vai dar 100? Exatamente. O número 5. 5 vezes 20. Olha só. 5 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10. 5 é igual a 100. Vou subtrair. Agora sim o meu resto é 0. Quanto é 30 dividido por 20? 1,5 ou 1 inteiro e 5 décimos. Ok? Vamos para mais exemplos. Prestem bastante atenção. Nós temos aqui o meu. O meu dividendo com 56,4. Um número decimal. O meu divisor não é um número decimal. Certo? Tia, como é que eu resolvo isso? Para eu resolver, eu tenho que eliminar todas as vírgulas. Como é que eu faço isso, tia? A minha vírgula tem que andar. Mas quando ela anda, ela arrasta algumas pessoas com ela. O número 0. Como assim, tia? Eu tenho aqui 56,4. Para eu tirar essa vírgula, essa vírgula tem que vir para cá. Se ela vir para cá, ela vai continuar sendo decimal. Então, ela sempre tem que ir para a direita. Ela vai vir para cá. Se ela vir para cá, uma casinha, certo? Ela estava aqui. Se ela, para deixar de ser o número decimal, esse número aqui, ela precisa andar uma casinha e ela vir para cá, eu acrescento um 0 aqui no meu divisor. Se ela precisasse andar duas casinhas, para deixar de ser o número decimal, ia acrescentar duas casinhas. Se ela andasse três casinhas, ia ser três zeros e assim por diante. Então, ao invés de ser 56,4, A vírgula andou para a direita, vai ficar 564. Eu acrescentei o 0, vai ficar 564 dividido por 60. Então, vamos lá. Eu tenho o número 5, não dá porque ele é menor do que o rei. Tenho 56. O 56 dá? Não, porque o 56 também é menor do que o 60. Então, tem que ser 564 dividido por 60. Qual é o número que eu multiplico por 60 que vai dar 564? Vamos lá. 60 multiplicado por 9. 6 vezes 9 é igual a 60 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 6, 54. 540. Se eu fizesse aqui 60 por 10, ia ser 600, ia passar. Então, tem que ser o número 9. Vai dar 540. Vamos subtrair. 4, 6 menos 4, 2. E 5 menos 5, 0. Deu 24. E aí, o 24 dá para eu dividir pelo 60? Não, porque o 60 é maior. O que é que eu faço? Eu acrescento um 0 e coloco uma vírgula aqui. Muito bem. Qual é o número que eu multiplico por 60 que vai dar 240? Eu sei que 4 vezes 6 é 24. Olha aqui. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Qual é o número que eu multiplico por 60 que dá 240? 4. 4, 240. Eu vou fazer a subtração. O meu resto é 0. Pronto. Terminei a minha divisão com o número decimal. A questão aqui, pessoal, é só você prestar atenção em como a vírgula anda e quantos zeros acrescenta. Vamos para mais um exemplo para você entender melhor. Eu tenho aqui 29,04 dividido por 12. Eu não posso fazer essa divisão com essa vírgula. Eu tenho que tirar essa vírgula. Então, para ela ser um número natural, essa vírgula tem que andar para frente. Quantas casinhas ela vai andar para frente para deixar de ser um número decimal? Duas. Olha aqui. Uma, duas. Pronto. Aí vai subir. Selando duas casas, eu acrescento dois zeros no meu divisor. Então, vai ser 2.904 dividido por 1.200. Ok? Então, vamos lá. O 2 não dá nem o 9, nem o 290. Então, tem que ser 2.904 dividido por 1.200. Qual é o número que eu multiplico por 1.200 que vai dar esse resultado ou menor que ele? Se eu multiplicar aqui 1.200 vezes 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 2 vezes 4, 2 vezes 1, 2. Vamos ver por 3. 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Passou, não passou? Então, tem que ser o número 2. Que vai dar quanto? 24.000. Vou subtrair. 4, 0, 9 menos 4, 5, 2 menos 2, 0. Ok? 504, ele é menor que 1.200. Não tem como eu dividir, ele não pode entrar nessa festa. Ele tem que ser maior. Para ele ser maior, eu acrescento 0. Aí, vai ficar quanto? 5.040. Ah, 5.040 é maior que 1.200. Mas, se eu acrescentar um 0 aqui, eu tenho que colocar uma vírgula aqui. Então, qual é o número que eu multiplico por 1.200 que vai dar 5.040 ou menor que ele? Vamos lá. 12.000 por 4. 0, 0, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. Vamos fazer por 5. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Leva 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. E aí, qual desses aí vai se poder colocar aqui? O 5 passou, é 6.000. E eu quero igual ou menor que 5.040. Então, vai ser o número 4. 4 vezes 1.200 é 48.000. Vou fazer a minha subtração. Vamos subtrair. 0, 4. Tu peço o emprestado daqui, vai ficar 4 e aqui vai ficar 10. 10 menos 8 é igual a 2. 4 menos 4, 0. 2.040 é menor que 1.200. O que eu faço? Acrescento 0. Eu preciso colocar alguma coisa lá? Não, porque já tem uma vírgula. Qual é o número que a gente multiplica por 1.200 que vai dar 2.400 ou menor que ele? A gente já viu. Vamos ver aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, qual é o número que eu multiplico por 1.200 que dá 2.400? 2. Fazendo aqui a subtração. Vai dar resto 0. Agora sim, eu terminei a minha divisão. Entenderam? Show! Vamos para mais alguns exemplos. Vamos lá, gente. Nós vimos os números decimais aqui no nosso dividendo. Agora, nós vamos ver quando o número decimal é nosso no nosso divisor. Funciona do mesmo jeito. Quando eu tiro as vírgulas, eu acrescento 0. Então, vamos lá. Para eu tirar a vírgula daqui e ficar um número natural, quantas casinhas você vai ter que andar para a direita? Para seu número natural, anda para cá, uma casinha. Agora, é aqui que eu vou acrescentar o número 0. Vai ficar 4.200. Do mesmo jeito aqui. Aqui eu tenho 1,25. Quantas casinhas essa vírgula tem que andar para ser, se transformar esse número em um número natural? 1,2. Então, quantos zeros eu vou acrescentar aqui no meu dividendo? 1,2. Ok? Agora, a gente pode responder normalmente. Vamos lá. 4.200 dividido por 12. O 4 não pode ser porque 4 é menor que 12. O 42 já dá para eu dividir porque ele é maior que 12. Então, vamos lá. 12 dividido por 3. 12 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Ainda dá, está menor. Vamos tentar por 4, para ver. Por 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. 48. Já passou. Então, qual vai ser o número? Número 3. 3 vezes 12 é igual a 36. Vou subtrair. Vou substituir para 3. Aqui vai ficar 12. 12 menos 6 é igual a 6. E aqui é igual a 0. Vou baixar em 2 zeros aqui. Vou baixar esse zero aqui. Qual é o número que eu multiplico por 12, que vai dar igual a 60? Então, 12 dividido por 5. 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 6. Com mais 1, 6. Então, qual é o número? Que eu multiplico por 12, que dá igual a 60? 5. 60 vai dar igual a 0 e 0. Tia, o meu resto deu igual a 0. Mas eu estou percebendo, tia, que aqui a tia só usou um 0. Esse aqui. Esse aqui veio para cá. E esse 0 aqui eu faço com o quê? Quando sobra esse 0 aqui e o meu resto já deu 0, esse 0 vem para cá, para o meu resultado. Ok? Vai ser 350. Então, 4.200 dividido por 12 é igual a 350. Mais uma vez. Tendo o que sobrou 0 aqui no meu dividendo, ele vem aqui para o meu resultado. Pessoal, nós temos mais um caso, certo? Se você observar aqui, nós temos 35 dividido por 700. O nosso dividendo, ou seja, os nossos convidados, é menor do que o rei. E aí, o que a gente faz? Não tem como a gente pedir companhia para ser maior. Como é que a gente resolve essa divisão, tia? Prestem bem atenção. Eu tenho aqui o 35 e o 700. Ok? Para eu conseguir resolver, eu tenho que dividir, eu tenho que dividir, não, eu tenho que multiplicar o meu dividendo por bases 10. Por exemplo, ou vezes 10, ou vezes 100, ou vezes 1000. Nesse caso aqui, nós vamos multiplicar o 35 vezes 100. Se eu multiplicar aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1 vez 5, 5. 1 vez 3, 3. 0, 0, 5 e 3. Somei aqui, quanto é 35 vezes 100? 3.500, ok? Então, eu vou colocar aqui, como o meu dividendo, o 3.500. E o meu divisor, 700. Se eu multiplico por 100, o 100 tem quantos zeros? Dois zeros. Então, aqui no meu resultado, eu tenho que colocar um zero, vírgula e outro zero. Dois zerinhos e dividido por um vírgula. Se eu multiplicasse esse 35 por 10, ia ficar 350. 350, dividido por 700, certo? E quantos zerinhos eu coloquei aqui? Só um. Então, ia ser só um zero e uma vírgula. Tia, mas por que a senhora multiplicou por 100 e a senhora não multiplicou por 10 primeiro? Porque 350 ainda vai ser menor do que 700. E eu preciso que esse número aqui, o meu dividendo, seja maior do que o meu divisor. Por isso que a gente multiplicou por 100. Mas se tivesse um número que a gente pudesse multiplicar por 10, então acrescentou só um zerinho aqui, acrescenta zero e vírgula aqui. Neste caso, a gente precisa multiplicar por 100 para o nosso dividendo ser maior que o nosso divisor. Qual é o número que eu posso multiplicar por 700 que dê 3.500? Vamos ver aqui, 700 por 5. 5 vezes 0, 0, 0. 5 vezes 7, 35. Olha, já achei o meu resultado. Então, 5 vezes 700 dá 3.500. Então, qual foi a resposta para 35 dividido por 700? 0,05. Quando o meu dividendo é menor, eu vou multiplicar por números de base 10. Ou seja, ou multiplique por 10, ou por 100, ou por 1.000, até o meu dividendo se tornar maior do que o meu divisor. Agora que nós já vimos o nosso conteúdo, nós vamos para a nossa atividade. Prestem bastante atenção, treinem para não ficar nenhuma dúvida. Agora, pessoal, a nossa atividade é na página 162 à página 164. Pegue o nosso livro e acompanhe comigo a leitura das nossas atividades. Vamos lá, pessoal, para as nossas atividades da página 162. Observe no cartaz o preço dos produtos de uma papelaria. Quantos reais um cliente vai gastar nessa papelaria se comprar 3 cadernos, 3 borrachas, 5 canetas e 2 tesouras? Segunda questão. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Caruaru, Pernambuco, tem a extensão de 3,18 quilômetros. Quantos quilômetros um carro que der 7 voltas nesta pista percorrerá? Você vai fazer o cálculo aí, essa multiplicação com números decimais e colocar a resposta ao lado. Terceira questão. Um tigre dá um salto de aproximadamente 1,80 metros. Já um canguru salta aproximadamente o dobro do salto do tigre. Quantos metros o canguru salta? Você vai fazer essa multiplicação, ok? Ok? Quarta questão. Marque com um X a resposta correta. O resultado da divisão 45,60 dividido por 3 é... Você faz o cálculo e marca a resposta. O quociente da divisão 27 dividido por 90 é quanto? A arme efetue as divisões até que o resto seja zero. Daquele jeitinho que a gente falou. Se não dá mais, se o resto der algum número acrescenta um zero e coloca uma vírgula, certo? E você vai fazer aí em todas essas questões. Agora nós vamos para a página 164. Em uma doceria, vende-se tortas inteiras e em fatias. Cada fatia custa 5,39. Se a torta foi dividida em 8 fatias, qual é o preço da torta inteira? Sétima questão. Arnaldo quer comprar um tênis no valor de R$123,64 em quatro vezes fixas. Calcule o valor de cada prestação. Oitava questão. Em uma distribuidora de café, foram divididos 130 quilos de café em sachês para serem colocados em 650 caixas iguais. Quantos quilos de café, por sachê, há em cada caixa? Então, façam essas atividades para vocês treinarem, ok? Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje e tenham entendido tudo. Até a próxima aula e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí